Acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Rolim de Moura, a audiência pública onde vai tratar aí sobre os assuntos, sobre as blitz que estão acontecendo aqui no município. A audiência foi provocada através do vereador Claudinho da Cascalheira, entre os outros vereadores aqui da Câmara Municipal. Realmente eu convido toda a população a agradecer vocês por virem aqui para ajudar nesse convite à população. É uma audiência pública, não somos nós vereadores que vamos decidir. Hoje é o dia e a hora, às 18 horas, na Câmara Municipal da população vir e expor sua opinião, se é favorável ou contra as blitz e como deve acontecer. Então, quem tem opinião, quem está descontente ou contente, que venha trazer a sua opinião para que juntos possamos, os técnicos do Estado e a população, entrar em acordo com como vamos continuar, a forma que vamos continuar, se vamos fazer mais blitz ou diminuir ou poderá. Então, o convite é para você hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal, para vir dar a sua opinião sobre as blitz em nossa cidade. Chega reclamação, às vezes, por não ser técnica, eu entendo, que às vezes a blitz é apenas para arrecadar, apenas para ganhar diária, que prefeito está convivente com essas multas, porque arrecada, parte vem para o município. E aí esses mitos ou não mitos, para que sejam discutidos e esclarecidos a nossa população hoje. Eu vejo assim, chegam também reclamação, que eles param na frente dos comércios em horário comercial. E uma vez que uma blitz está na frente do comércio, no horário comercial, realmente aquele comércio vai deixar de estar vendendo, vai parar a sua venda, jamais, não tem nem como estacionar seu carro para chegar. Então, tem essa evacuação do público que precisa de gastar no comércio. Obrigado. Obrigado.